Salve galera! Tô com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês um conteúdo bem interessante aqui, certo? Sobre a loja. Tem uns materiais aqui que a gente pode estar adquirindo um diamante. E eu queria comprar aqui e mostrar para vocês como que funciona. Tem outras formas aqui mais interessantes de estar gastando os diamantes e tudo mais. Porém, eu comprei essa caixa baú de seleção Serum de Genesis e a gente adquire ela aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês acompanham ou se vocês entram aqui nessa loja de cristais. E tem alguns pacotes aqui que a gente consegue estar comprando. Pacote de progresso, pacote de inovação central. E foi justamente esse daqui que eu comprei. Limite diário 2. Deixa eu ver aqui qual foi o que eu comprei. Foi esse aqui de 380, tá? 380. A gente tem um limite aí de 2 para estar comprando dele. E esses recursos aqui, a gente consegue lá no... Tem vídeo no laboratório de pesquisa gené... Nossa, genética! Genética, tá? Tem aqui bastante... Ó, a gente consegue bastante. Só estou esperando resetar aqui. E uma dica interessante também que os boss... Eles renascem lá. Para a gente poder estar fazendo a eliminação deles lá. Está pegando pelo menos esses recursos aqui, tá? Porém, esses outros aqui de evolução genética, a gente consegue uma vez por dia só, né? Estou esperando resetar aqui, certo? Agora vamos colocar aqui, galera. Vou mostrar aqui um pouco mais esse pacote aqui para vocês, ó. Esse aqui foi o que eu adquiri, tá? Ele vem 5 de cada, certo? E vamos ver os itens aqui. Eu abri um deles aqui. Veio um desse aqui da dose genética molecular, beleza? E agora vamos ver aqui o que vai vir nesses outros baús aqui, certo? Vamos abrir esse daqui. Agora que eu lembrei, mano. A gente pode estar escolhendo a modificação que a gente quer, certo? Então vou escolher essa daqui, ó. Vou colocar essa daqui. Vamos clicar aqui agora em capacidade de combate. Pode ver que o gene, galera. Ele já liberou bastante aqui. Agora estou na dúvida em qual eu vou utilizar, certo? Esse reforço de rugido. Ainda não tenho ele liberado aqui, ó. Habilidade ativa. Farma de contusão. Esse aqui está próximo. Eu preciso estar entrando lá no level 48, tá? Eu estou quase evoluindo para o level 48, galera. Eu acho que vou até farmar. Nossa, mano. Era para ter até pegado isso daqui. Vai ter evoluído para o level 48. Mas vamos lá. Revolução de gene. Esse aqui, ele é muito interessante, mano. Olha o tanto de coisa. Reforço de giro flamejante, mano. Vamos ver. Vamos colocar essa daqui. Ó. Reforço de incapacitação. Vamos colocar essa daqui e ativar. Vamos colocar aqui, ó. E olha aí, galera. Já aumentou. E aquelas outras peças que a gente tem aqui. A gente consegue estar melhorando essa arma aqui de contusão. Ó. Opa. Beleza. Feito de runa. Vamos evoluir tudo aqui, ó. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais estar evoluindo. Vai pedir os caderninhos novamente. Tá vendo, ó. Pediu mais quatro cadernos aqui para a gente estar evoluindo para a fase de número 1. E olha aí, reforço de gene de level 1. Vamos ver aqui agora o golpe. Vamos abrir um pouco mais as caixas aqui. E é aqui que é assim que a gente vai evoluindo o personagem. Tá, galera. Vamos colocar aqui. Opa. Beleza. E agora... Mano, eu acredito que a mais importante aqui seja essa, tá. Se você é um pouco mais evoluindo no jogo aí, galera. Deixem nos comentários aí se você já comprou. Beleza. Essa caixa aqui. Vamos comprar. Confirma. E agora vamos ver esses outros aqui, ó. Como que essa caixa eu não vi ainda, tá. Então pode ver, galera. Ó. Físico, soro de genes e físico especial. Dá para a gente estar escolhendo o soro de genes de agilidade. Ó. Especial, normal, tá. E esse daqui soro de genes físico. A gente pode estar escolhendo esse aqui de resiliência também. Agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa estar evoluindo aqui na genes, ó. Pode ver que já liberou mais algumas outras coisas aqui. Essa a gente está no reforço máximo, né. Vamos colocar esse aqui. Reforço de giro, ó. Reforço de giro flamejante. Vamos ativar essa daqui. E agora a gente tem o reforço de giro flamejante. E com esse recurso aqui também a gente consegue estar evoluindo, ó. De dano físico. Eu acho que eu vou escolher. A gente já sabe qual é o soro que a gente vai precisar aqui, que é o de dano físico. Certo? É o que eu quero. Vamos colocar aqui. Perfeito. Já evoluiu tudo. Certo? Não tem mais nenhuma aqui para a gente poder estar evoluindo mais. E esses outros aqui, ó. Vamos colocar aqui. Usar. Eu vou pegar esse aqui de dano de gene físico. Certo? Vou pegar mais... Opa! Vamos usar aqui. Vamos pegar mais 10 desse daqui. Tá, galera? Vamos ver se tem mais alguma outra aqui. Soro de gene especial. Use para melhorar os PVs. Vamos escolher esses 10 aqui. Só para a gente ver se vai mudar alguma coisa. E esse outro aqui, ó. Soro de precisão. Vamos pegar 10 desse. E por último usar esse daqui também de precisão. Certo, galera? Então eu decidi comprar essa caixa aqui. Mostrar para vocês aí como é que funciona. Certo? Vamos ver aqui. A gente já tem um gene aqui também disponível. Olha ali, ó. Tá vendo? Vamos melhorar esse daqui. E agora está pedindo para a gente ter mais 4 cavernos desse daqui. Aí agora a gente vai ter que estar indo lá nos boss, né? Onde eu mostrei ali para vocês. Aqui arma de condução. É. Só está liberado esse daqui. A gente poderia ter melhorado esse rugido aqui também, tá, galera? Mas também mais para frente aí eu trago para vocês. E agora a gente ficou bem mais forte. Vamos ver aqui se não mostra, tá? Beleza, galera? Não sei se a gente tem que ativar aqui. Mas muito legal mesmo. Beleza, galera? Então se caso você chegou no canal através deste vídeo aqui, ó. Se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Tamo junto. Um grande abraço. E fui!